Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais um Sunday Love. Esse Sunday Love vai ser um pouco mais tarde do que o normal, mas é assim, a gente vai fazendo o que dá. Estou na rua o tempo todo, daí eu chego em casa e gravo e venho aqui colocar para vocês. Mas eu estou super, 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 ultra, duper feliz com essa semana. Se vocês têm me acompanhado pelo Instagram, Facebook e aqui no YouTube, claro, vocês viram que a gente chegou a um milhão de inscritos e isso foi assim, incrível. Apesar de eu já estar vendo os números crescerem e tal, eu nunca me considero uma pessoa ansiosa, mas por dentro eu acho que eu sou sim, porque quando eu estou ansiosa, eu tento bloquear tudo da minha vida e da minha cabeça. Então eu não penso, eu tento não pensar no assunto, mas é incrível como que o corpo reage e a gente nem percebe. E o Ricardo ficava, Flávia, está quase chegando, está quase chegando. Eu, ah, imagina, não, tranquilo, não sei, legal. E eu não queria falar sobre o assunto, parecia que eu estava toda nem ligando, mas por dentro estava um negócio de louco e a gente chegou a um milhão essa semana. E na verdade passou meio que um filme na minha cabeça sobre o YouTube, sabe, sobre todos esses anos. Em fevereiro vai fazer sete anos que eu estou fazendo vídeos no YouTube. No começo era mais esporádico, era um vídeo aqui, outro ali. Eu acredito que vídeos constantes, né, sendo mais consistentes com as postagens, faz uns três anos. E eu sou muito, muito grata por toda a experiência, por tudo que eu já passei aqui, por tudo que eu já vivi. Algumas vezes eu tive receio de compartilhar algumas coisas e eu resolvi compartilhar e deu super certo. Vocês sempre foram maravilhosos e me apoiaram, enfim, fizeram parte mesmo da minha vida. Então eu sou muito grata por toda essa experiência. E ter um milhão de escritos, na verdade, só faz eu pensar no que está por vir, assim. Então eu fico pensando o que mais eu posso fazer de diferente, o que mais eu posso produzir que possa agregar valor, que possa agregar entretenimento, que possa agregar alegria para as pessoas que me assistem. Então esse um milhão de escritos, na verdade, me traz uma inquietude, mas uma inquietude boa. Porque eu quero ser melhor, eu quero que as pessoas que estejam aqui estejam porque elas querem, porque elas acham que estão tirando algo de bom. Então eu estou aqui para agradecer vocês e para falar que eu só vou me dedicar cada vez mais. Vocês podem esperar conteúdos muito, muito, muito legais aqui para frente. Eu estou pensando nos formatos diferentes, umas coisas bacanas para trazer para vocês, que eu espero muito que vocês gostem. E por falar no milhão, eu falei para vocês que ia ter uma grande surpresa, que eu estou super, super feliz e eu vou falar agora. Nós vamos fazer um tour do milhão! Efeitos especiais? Não tem. Aqui, ó. E acredito que no final de terça a gente já vai ter lançado tudo, já vai ter falado quais são as cidades, nós vamos disponibilizar os ingressos e tudo mais. Eu estou muito, 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 muito feliz. Na verdade, esse foi um dos motivos porque a gente veio para o Brasil para fazer esses eventos, para a gente poder estar mais próximos de vocês e não fazer só em São Paulo, fazer em outras cidades. Então eu não vejo a hora do site ficar pronto para eu poder abrir tudo para vocês e vocês se organizarem e para que, se Deus quiser, vocês possam encontrar a gente e bater um papo e para eu conhecer um pouco mais a história de vocês, tá bom? Yeeey! Bom, e por falar em projetos novos, coisas novas, formatos novos, eu quero falar para vocês sobre o podcast. Algum tempo atrás eu falei para vocês que eu estava gravando podcasts, né, que eu ia fazer o podcast e eu estava um pouco indecisa no que fazer com eles, né, se eu abria um canal novo, se eu só disponibilizava em áudio e finalmente eu cheguei a uma conclusão. O podcast vai ser um quadro aqui no canal e eu também vou disponibilizar os áudios para você fazer o download no seu telefone ou no seu computador pelo blog. Eu já tenho dois podcasts no ar, que inclusive foi ao ar essa semana, se você não assistiu eu vou deixar aqui embaixo. Foi um bate-papo maravilhoso com a minha família, eu conversei com as minhas tias e com a minha mãe, porque minhas tias cuidaram muito de mim quando eu era pequena, porque minha mãe tinha que trabalhar desde quando eu tinha dois meses, então elas fizeram muito parte da minha vida e parte de quem eu sou. Cada uma delas tem uma idade diferente, eu tenho uma tia que só tem três anos a mais do que eu, eu tenho tias mais velhas e minha mãe, é claro, então foi um bate-papo super gostoso, a gente tem diferentes ideias, tem diferentes estilos, eu acho que foi bem rico. Então se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o link também para você fazer o download, se você quiser ouvir no ônibus ou no carro, fazendo ginástica, você não precisa ter Wi-Fi, se você fizer o download você pode escutar em qualquer lugar. E a partir de dezembro eu vou contar para vocês qual vai ser a nova programação. Alguns de vocês lembram de uma época que eu fiz um quadro por dia aqui no canal, teve uma época que eu fiz, segunda era papo mãe, terceira era papo beleza, quarta papo saúde, quinta era vlog, alguma coisa assim, mais ou menos nessa ordem. E é assim que eu vou voltar a estruturar meu canal, então vai ter um dia só do podcast, vai ter dias de vlogs, vai ter dias de atividades de crianças, papo de mãe, vai ser uma coisa muito legal e assim cada um de vocês vai poder escolher o que vocês gostam de assistir, ou então, óbvio, assistir todos, espero que vocês gostem de assistir todos, mas às vezes vocês têm preferência por certos quadros, então vocês vão saber exatamente o dia que eles vão ser postados, e aí fica tudo certo. Outra coisa que aconteceu essa semana é que o G-Show liberou mais novos episódios do programa Débora Seco Apresenta, que eu estou assim, simplesmente apaixonada. Eu sabia que ia ser um projeto legal, eu sabia que ia ser uma coisa bonita, porque quando ela fez as perguntas pra mim, eu já achei maravilhoso, só que eu fiquei mais impressionada ainda quando eu vi o resultado final, porque cada pessoa que foi entrevistada tinha algo pra oferecer, a edição ficou maravilhosa, os assuntos estão tão ricos que vocês têm que assistir. Eu vou colocar os links aqui embaixo, eles já lançaram três episódios, está um mais lindo que o outro, o último foi sobre tecnologia, e esse episódio foi bem bacana, só pra gente pensar também do que vai ser a tecnologia no futuro, pensar como que a gente lida com a tecnologia hoje em dia, então se você não assistiu esse programa ainda, assiste lá e dá um feedback pra mim, porque eu particularmente estou encantada, apaixonada, espero muito que vocês sintam mesmo que eu. Agora eu vou falar pra vocês sobre o que eu sou grata hoje, um pouco dessa semana, pode até parecer bobeira, mas hoje eu fiquei um pouco no sol, eu fui numa vinícola num lugar muito lindo em São Roque, eu já vou falar um pouco de lá pra vocês, e eu tô um pouco queimada, assim, eu sei que não é muito saudável que o certo é a gente passar protetor solar, mas essa sensação do sol, assim, é tão gostosa porque me lembra a praia, me lembra momentos familiares, sabe? Quando você toma aquele solzinho e fica só um pouquinho quente, tá tão gostoso, tão gostoso. Às vezes quando eu ando aqui na rua, tá um pouco calor, e com essa chuva, assim, sobe um cheiro tão gostoso, que parece que eu estou na praia, eu tô amando esse clima, apesar de estar bem calor, eu também estou muito, muito grata pela chuva, porque eu lembro que o ano passado foi uma seca terrível, e eu acho que essa chuva não é o suficiente ainda, né, pra suprir todas as necessidades, principalmente aqui de São Paulo, mas acho que já tá aliviando bastante, então eu tô muito grata por esse tempo que tá fazendo aqui em São Paulo. Agora eu quero contar pra vocês uma história muito legal que eu vi hoje, do seu Olivardo, que me inspirou ainda mais. Eu fui com a minha família num restaurante chamado Quinta do Olivardo, hoje em São Roque, totalmente despretensiosa. Minha mãe já foi lá com a minha família várias vezes, ela falou, ah, tá um tempo bonito, lá é gostoso pra almoçar, vamos todo mundo, então vamos, vamos. Inclusive vocês vão ver no vlog de amanhã um pouquinho o que a gente fez. E na saída eu conheci o dono, e ele contou um pouco da história dele pra mim, eu fiquei muito tocada, e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele me contou que há 10 anos atrás ele perdeu o emprego dele numa vinícola, e ele se viu, assim, sem saber o que fazer, ele ficou chocado, ele não tinha nada, não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir, aí ele resolveu vender o carro dele e a casa pra investir no seu próprio negócio. E ele comprou um terreno ali em São Roque, e fez uma vinícola pequenininha e tal, e aí ele vendia os vinhos, aí as pessoas falavam, poxa, seu Olivardo, não dá pra gente beber sem comer, por que que o senhor não abre alguma coisa pra gente comer, faz umas comidinhas aí? E ele tem uma esposa portuguesa, e ele falou, poxa, se minha esposa cozinhasse pras pessoas ia ser muito legal. Ela começou a cozinhar, começou a vender muito bem a comida maravilhosa dela, e hoje esse lugar é gigantesco, é muito bem feito, e gente, eu não tô fazendo propaganda de nada aqui, foi simplesmente um lugar que eu achei incrível, e vocês sabem que eu amo essas histórias, né, de superação, e hoje ele falou pra mim que ele recuperou o carro dele, que ele tem uma casa ótima, e que ele só tá prosperando. Então eu achei muito interessante que às vezes na nossa maior diversidade, é onde vem o nosso maior presente, é onde vem a nossa maior ideia, porque a gente precisa ser criativo quando a gente tá passando por dificuldade. Eu já conversei sobre isso também aqui no canal, inclusive o meu YouTube veio de uma adversidade, quando eu tava muito, muito triste que eu não conseguia ter filho, eu precisava de um hobby, eu precisava que minha cabeça estivesse em outro lugar, e eu fiz um vídeo de maquiagem no YouTube, e hoje eu estou aqui seis anos, quase sete anos depois, com mais de um milhão de inscritos, então me tocou muito, muito, muito a história do seu Olivardo, então eu acho que serve de lição pra mim também, pra sempre lembrar disso, sempre lembrar que nos momentos difíceis é onde a gente mais precisa aprender, é onde a gente mais precisa ser criativo, pra conseguir algo muito maior do que a gente tinha antes. Então amanhã vocês vão conhecer um pouco mais desse lugar no vlog, então vocês vão ver um pouco do que eu tô falando. Agora eu quero indicar um vídeo pra vocês muito, muito, muito legal, se vocês ainda não viram. Na sexta de madrugada eu tava esperando subir o vlog, daí eu comecei a assistir o YouTube, e eu achei esse vídeo do Castanhari no canal Nostalgia, sobre o Michael Jackson, ele fez um episódio gigantesco sobre a vida do Michael Jackson, e eu fiquei muito, muito surpresa com a qualidade, o vídeo ficou incrível, na verdade o Castanhari faz muitos vídeos muito legais, principalmente o quadro Nostalgia, que é incrível, mas esse do Michael Jackson foi muito especial, eu sempre gostei do Michael Jackson antes dele morrer, eu lembro muito, 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 eu tava nos Estados Unidos, quando ele tava passando pelo julgamento, né, de acusação de molestar a criança e tal, e eu nunca acreditei que ele tinha feito algo, eu lembro de ficar aflita assim, porque o julgamento foi ao vivo, né, passou na televisão e tal, daí ele tava sendo julgado por seis coisas diferentes, aí a mulher falava, não é culpado, não é culpado, não é culpado, não é culpado, e eu ia ficando aliviada, aliviada, porque eu não conseguia imaginar que aquele cara que passou por tanta coisa podia fazer mal a uma criança, sendo que tudo que ele mostrou a vida dele inteira era só pra fazer o bem pra criança, fazer caridade, enfim, se você assistir esse vídeo do canal Nostalgia, vocês vão entender o que eu tô falando. Apesar do Sunday Love ser uma coisa feliz pra falar do que eu sou grata e coisas que eu gostei muito, esse vídeo é um pouco triste se você assistir inteiro, você prestar atenção um pouco, né, na vida do Michael Jackson, é um vídeo um pouco triste, mas tudo tem uma lição. Eu fiquei me perguntando por que que o Michael Jackson, né, veio ao mundo, por que que ele passou por tantas coisas que ele teve que passar, apesar de parecer que teve uma vida glamurosa, né, com muito dinheiro, ele tinha o próprio parque de diversões na casa dele, ele sofreu demais, 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 então eu ficava pensando por que que ele teve que passar por tudo isso, por que que uma pessoa tão talentosa, tão incrível, com um dom tão maravilhoso, teve que passar por tantas coisas. E eu só consigo pensar o tanto de pessoas que ele ajudou ao longo dos 50 anos de vida dele, ou com uma música, ou com uma letra maravilhosa, ou com um show, ou com alguma palavra diferente, e principalmente com todos os projetos de caridade que ele fez. Nesse vídeo, o Castanhari fala que ele é um dos maiores artistas que mais doaram dinheiro no mundo. Eu acredito que a história dele dê pra refletir de várias formas, né, acho que a gente pode aprender muita, muita coisa com a história de vida dele, principalmente sobre a infância. Me corta o coração de saber a infância que ele teve, de saber do pai que ele teve, como ele era bravo, como ele era estúpido, como ele era ganancioso, como ele só queria saber do dinheiro e da fama, e de tudo que as crianças poderiam proporcionar pra ele. Mas mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, o Michael Jackson deu o melhor dele, ele tentou fazer o melhor pelas crianças, ele queria trazer alegria, ele queria poder dar pras outras crianças o que ele não teve. Então é uma história muito forte, e eu acho que vocês vão gostar muito de ver o vídeo do Castanhari. Aproveitando a deixa do Michael Jackson, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma letra de uma música simplesmente maravilhosa. Na verdade, enquanto eu assistia o vídeo do Castanhari, eu falava, nossa, essa música é maravilhosa, nossa, essa música é maravilhosa. E quando você presta mesmo atenção na letra, você vê o quanto de mensagem que ele iria passar pro mundo. Mas uma delas me tocou, e é essa que eu quero compartilhar com vocês, que é Man in the Mirror, que é um homem na frente do espelho, que a mensagem basicamente é que você tem que se olhar no espelho e começar a mudança por você mesmo, né? O que você pode fazer pelos outros. É uma frase tão clichê que a gente fala, ah, se você quiser mudar alguma coisa, comece por você mesmo. Mas eu acho que todos os segredos do mundo estão nos clichês. Mas realmente essa música é muito forte, é uma música, principalmente no final do ano, a gente reflete bastante o que a gente fez no ano, a gente reflete no que a gente quer fazer, ou no que a gente pode ajudar. Então eu acho que essa música vai inspirar alguns de vocês, como me inspirou. Eu tenho mais tanta coisa pra falar, eu tenho uma lista aqui nos meus notes pra Sunday Love, coisas pra indicar, mas eu vou deixar pra domingo que vem, porque senão fica muita coisa e vocês não conseguem prestar atenção em tudo. Mas eu agradeço mais uma vez por um milhão de inscritos, por fazer parte dessa nossa grande família. Eu agradeço muito, 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 muito vocês por estarem aqui, por participarem um pouco da nossa vida. Agradeço por assistirem o vídeo, lembrem sempre de avaliar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve pra receber todos os vídeos novos e pra vocês também saberem mais sobre a nova programação que vai começar em dezembro. Um beijo enorme, espero que vocês tenham uma semana incrível e eu vejo vocês amanhã. Fiquem com Deus. Tchau!